Para as saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube e hoje estamos aqui com a Item Shop Update exatamente para o dia 9 de Julho de 2020 portanto, o que é que temos aqui? temos aqui Sonho, ok neste caso não foi o som porque isto mudou mas pronto, é a Luminous do lado escuro para a luz parte do conjunto interestelar que está no jogo desde a temporada 8 é esta mochila, Luz Lunar que é um skin brilhante mas também é muito fixo com esta línica pacífica, peço a um dos olhos até parece assim um agente espacial muito fixe depois temos aqui o Machado Astral 1200 V-Bucks, também é uma picareta muito fixe curto boé desde a temporada 8 tem ali aquela parte assim móvel, eu acho, e curto bastante fragmentado é aqui o envelopamento para armas e veículos ele está ali animado ok, esse cara aqui vê-se melhor portanto, nós vimos ali ali agora desaparece portanto, muito fixe temos também a Arcana que é a asa delta é uma asa delta bastante poderira curto boé desta asa delta temos então aqui a Sonho trans-lucidamente linda mas o pessoal compreste a seguinte por causa desta mochila portanto, aí está a mochila é a borboleta que foi então uma das melhores coisas que existiu num evento ao vivo foi então o efeito da borboleta muito fixe disso acontecer também temos aqui a Supareta que é uma picareta dos Manobal e os Manobal são esta personagem aqui portanto, por 1500 V-Bucks tu compras 4 skins totalmente diferentes não mudam só cores portanto, completamente também o aspecto porque temos aqui o Manobral do porco carne em geral o vegetariano e o camarão são 4 personagens e mais uma mochila muito fixe vale-lhe fazer bastante bem aqui um squad bastante comico depois temos aqui o Critterion esta é a skin que faz parte então de uma personalização para a xbox de um pack tail ou seja é uma skin exclusiva esta é a skin original custa 2000 V-Bucks apareceu na temporada na quadro em que houve então os heróis contra os vilões na temporada 4 acho que foi o que lançou o boost realmente neste neste fortnite foi mesmo a temporada 4 e isso matou então com o evento ao vivo em que o cientista lança então o foguete portanto, temos aqui também a mochila estabilizador muito fixe também temos aqui o Terminus mas ainda está muito fixe como eu tenho a das xbox não conto mas curto mais esta tem assim aquela espécie de leds vermelhas com preto muito fixe portanto é uma skin muito muito nice e mais é uma nice temos aqui o Oblivion basicamente o mesmo mas mudava um pouco caro esta é a versão feminina do Omega reconhecimento está de volta então à Item Shop 800 FB temos também o Cinchello uma espécie de picarita de gelo a picarita de dia só aparecer no inverno não é? aparece muitas vezes também na loja requebra temos também a emissária ainda então de temporada 2 agora está de volta muito simples para mim 800 FB também está a ser ali ao pessoal também a geral está muito nice também estalinho isto não é uma dança um emoto para ser feito com homens mas pronto continua cá é a grande saldação não é? portanto e o Capitão American continua cá o Capitão American continua cá muito fixe continua cá já há bastante tempo será que eles esqueceram do Capitão American no Item Shop? mas pronto é aquela cena que eu vos digo ou está a render bué ou está a render muito pouco não é? eles estão à espera que mais alguém compre mas é pop e também está a render bué a quantidade de tempo que eu já vi conseguindo mas pronto temos também aqui a Bombardeira Praiana e o Skate Estelar já ontem analisamos é regresso então das skins de verão e temos também aqui o Estelar que é a skin para armas e veículos muito nice também o Glider é um Glider simples com a coisa da Bombardeira está muito nice só que pronto é estas skins que são muito variantes de uma só skin e não apresentam nada de novo eu raramente compro muito vendas agora não é? portanto temos aqui a loja para o dia 9 de setembro de 2020 fazer o código de netweb se puderem claro não estou a obrigar e há códigos melhores certamente mas se puderem agradeço em nome de mim não é? é meu nome e também do nome do canal porque estão a ajudar a mim e ao canal aceitar está feito a loja está concluída espero que esteja tudo bem com vocês e desse lado deixem o like partilhem com os vossos amigos não se esqueçam de subscrever o canal se não são subscritos ativar o sininho para novas notificações temos aí muito conteúdo no canal muito conteúdo também a chegar eu vou fazer novos plugins assim que consiga mas realmente realmente temos aqui então a item shop é sempre aquele vídeo que eu tenho que fazer porque não sei sinto-se sinto a vontade disso só para momentos para vocês saberem a minha opinião da loja neste momento ainda para o dia 9 de julho de 2020 e também joga muito NetWeb resolve arrasa até a próxima tchau